Pelores dores de sangue, o juleiro não enrola Toca a viola e canta, o juleiro não de sangue, se canta na maior Liberdade já nunca mais partia, o mineiro vai pra ir na condomínia A viola não estonessa, a viola não estonessa, a viola não estonessa Eu quero mesmo, é alegria, eu quero mesmo, é alegria Eu quero mesmo, é alegria, eu quero mesmo, é canta, o juleiro não de sangue Acorda a capital, tem gente lá de fora, a viola na geral Ontem sai da vitória, olha que som legal, Brasil é bom de bola, viola e carnaval Carnaviola rola, Belo Horizonte samba, o juleiro não enrola Toca a viola e canta, o juleiro não de sangue, se canta na maior Liberdade já nunca mais partia, o mineiro vai pra ir na condomínia A viola não estonessa, a viola não estonessa, a viola não estonessa Eu quero mesmo, é alegria, eu quero mesmo, é alegria A viola não estonessa, a viola não estonessa, a viola não estonessa É tipo louco, Pereira da Vinóla, o Rio Sondinha, o Gustavo de Mora, que ela ficou assim Fernando, o Sobre, é Renato, o Mário vem batendo, é Da Vinho Moura, é lá a Zebeira, o Guião Carreiro, sepou do meu chão No Carnaval Mineiro, tem Vinho Moura, e Bariola é nossa animação No Carnaval Mineiro, tem Vinho Moura, e Bariola é nossa animação No Carnaval Deus e Tralho O Guião Carreiro, tem Vinho Moura e Bariola é nossa animação O Guião Carreiro focused remissση da Blu Vinho Moura e Bariol Teusam o Guião Carreiro, tem Vinho Moura, e Bariola e Bariol Obrigado.